A batida envolveu um celta e uma caminhonete entre as ruas Vinícius Cadorim e Tapir, no bairro Cadorim, em Pato Branco, na manhã do sábado. O condutor do celta foi socorrido. Profissionais do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atendimento. Nós nos deparamos com um acidente de trânsito em que após o impacto o ocupante ficou enclausurado no veículo. Ou seja, nós precisamos fazer a liberação da porta com a nossa maquinária ferramental. A vítima consciente, orientada, relatando algumas dores no tórax. Então, estamos fazendo um encaminhamento junto com a equipe do SAMU para que seja feita alguma avaliação posterior em nível hospitalar. Quem ocupava a caminhonete não se feriu. Uma placa de trânsito foi arrancada com a colisão. Após o socorro, a pista foi varrida. Almir dos Santos, morador das proximidades, pede melhorias para o cruzamento. Só pedido meu deve ter uns dois na prefeitura já há tempo. Eu moro aqui há 12 anos já. E ninguém dá bola. Estava demorando a acontecer algo mais grave aqui. Não é o primeiro acidente deste cruzamento? Não, não, não. Olha, é difícil passar uma semana querendo dar uma batida aqui. E aí Abertura